Beleza, vamos bater papo aqui, rápido, a respeito de alguns tópicos. Lembra a lei? BAM! Serviu para comprar apoio de artistas. Brevemente, via requerir informações, todos vocês vão saber o nome de todos os artistas, pessoas jurídicas e físicas, que receberam dinheiro da Lei Reuner nos últimos 5 anos. Boa. UNCS. Se é não governamental, não pode receber dinheiro do governo. Também é usado na Câmara, por parte do governo, para comprar apoio de parlamentares. Desarmamento. Eu sei que todo mundo lá anda com seus seguranças, né? Inclusive aqueles que querem desarmar as pessoas. O que o senhor pensa em relação ao desarmamento? É fácil gente aí com carro blindado e com segurança pregar o desarmamento. Depender de mim, todo cidadão vai ter direito à posse de arma de fogo. Prego mais. Pessoal do campo, direito a fuzil, até para fazer frente com esses marginais do MDT. Posso? Portar granadas? Deixa comigo que eu sou de artilharia, tá aí. 105 milímetros. 105 milímetros. Economia de mercado. Livre. Liberdade total. O papel maior do Estado vai ser não interferir, não atrapalhar quem quer investir, quem quer produzir. Venezuela. Tá caindo. O Congresso lá já mudou. Espero que o Maduro caia de Maduro. Lógico que eu não manteria as relações com um país que não aceita a democracia. Lula ou Mercadense? Lula ou Mercadense? Para aí, mano. Cambanciamento. Meus bandidos, o PT vai ser varrado nas eleições, pode ter certeza. Onde a gente vai dizer... Ou凄 dizer que não teremos nem PT e nem perceber governando o país nando milímetros. mas eu não sabia de nada como eu não sabia eu não sabia Trump ou Hillary? Trump? republicano chegue a democrata foram dar 800 mil reais para o Jean Wyllys confeccionar um filme sobre a sua vida ele esteve ao lado da Dilma Rousseff durante a campanha todinha inclusive foi eleito por ela como representante da juventude brasileira ele está recebendo agora o apoio que deu para Dilma Rousseff PSDB ou PT? FHC ou Dilma? PSC e as escolas militarizadas do Amazonas e Goiás? um grande exemplo escola por exemplo em Manaus que era pior em todos os que existem passou a ser a quarta melhor os pais não querem que os filhos saiam de lá um exemplo que poderíamos inclusive agregar junto às UTPs do Rio de Janeiro onde for possível o melhor trabalho que a polícia militar pode fazer na prevenção é investir na juventude dessa forma como investiram os nossos irmãos lá no Amazonas e Goiás é isso aí Bolsonaro opa entrevista de mais de duas horas duas horas a gente vai colocar na íntegra fora dos dias porém passando um abraço valeu agora são seis horas da manhã eu estou desde as cinco tentando fazer o upload da entrevista que fiz com o Bolsonaro e cada parte da entrevista tem cerca de um giga tente fazer o upload disso com a internet porca que eu tenho aqui já compactado essa é uma entrevista muito simples feita com pouquíssimos recursos às vezes as pessoas acham que nós somos marajás eu sou só um professor de música tive que cancelar as aulas ontem para poder fazer essa entrevista estava agendado com um ex-aluno meu de fazer a gravação na última hora ele me fala putz cara meu sócio disse que a gente não quer se envolver com esse negócio de política então não vai dar não então na última hora o Jefferson Alves que é amigo do Tiago Roseline que cuida da minha página no Facebook decidiu nos ajudar e fomos lá fazer a gravação como eu disse ela é simples em recursos na qualidade de áudio na qualidade de imagem mas ela é muito verdadeira no conteúdo você não vai ouvir isso em nenhum programa de TV em nenhum programa de Luciana Gimenez em nenhum programa com muita maquiagem então o que você não tem aí de qualidade de imagem e de som você tem na veracidade daquilo que é dito e é isso aí a entrevista deve ser colocada nos próximos dias aqui hoje já vai vir uma parte amanhã talvez outra e para você acompanhar basta que você se inscreva no canal e receba as notificações um grande abraço e aí e aí